O óxido nítrico é um gás natural gerado através da arginina e possui muitos efeitos benéficos como, por exemplo, aumentar a dilatação de vasos sanguíneos, também conhecido como hemodilatação, e assim promover uma melhor nutrição celular, aumentando o volume muscular e melhorando a oxigenação dos tecidos. Por isso, o óxido nítrico tem sido recomendado por todo o mundo como um fator de bombeamento permanente para a construção muscular. Disponível em embalagem com 160 tabletes. Indicado para esportistas e atletas de todas as modalidades que desejam aumentar sua massa muscular magra, melhorar a performance durante o treino e aumentar a definição corporal, ganhando um bom volume corporal de músculos. Consumir até 4 tabletes, uma a duas vezes ao dia, 40 minutos antes do treino ou conforme a orientação de um profissional. Ao usar este produto, consumir de 1 a 2 litros de água diariamente ou repositor hidrolítico. Não deve ser utilizado em conjunto com vasodilatadores sintéticos ou medicamentos para o coração. Exemplo, Isordio, Viagra, Cialis, Levitra e outros. Promoção do anabolismo de células musculares. Ganho de músculos. Acelera a nutrição das células musculares, beneficiando o usuário. É eficaz na liberação de óxido nítrico pelo produto por possuir níveis de altos de concentração único no mercado nacional. Concentração de substância ativa em quantidades únicas no mercado nacional. Comprovada e eficaz liberação de óxido nítrico na corrente sanguínea, ao contrário dos demais produtos da concorrência que não possuem tal eficácia. Produto apresentado em tabletes concentrados. Única forma de obter total êxito no produto, ao contrário de alguns no mercado, que vem misturado com demais produtos, inibindo a ação. Trabalho de hipertrofia e resistência. Séries de repetições variáveis entre 4 de 8 para metabolismo acelerados, 4 de 15 para definição. A atividade aeróbica acompanha eficazmente o uso deste produto. O usuário poderá conduzir uma dieta balanceada, evidenciando o seu metabolismo, evitando o exagero no consumo de açúcares e gorduras, visando o maior desempenho do produto. A ingestão de carboidratos e proteínas deverá ser conduzida de acordo com o metabolismo do usuário ou conforme a orientação de um nutricionista. A ingestão de carboidratos e proteínas deverá ser conduzido por isso. Obrigado.